Acabou a era do poder familiar no Maranhão. Desse poder de concentração, de riqueza, de conhecimento na mão de duas ou três famílias que se acham donas das coisas. Nós pensamos diferente. Nós queremos liberdade, autonomia, que os jovens se eduquem, que eles tenham chance, que eles possam pensar com a própria cabeça. É isso que nós desejamos. Legenda Adriana Zanotto